Fala pessoal, estamos com vocês aqui agora com Massive Darkness 2, a grande expansão, o Heaven Fall. E agora todos esperavam essa grande expansão para dar aquela incrementada, para dar mais longevidade ao jogo. Ele dá um aspecto narrativo, uma sequência narrativa de missões conectadas, desenvolvendo seus heróis muito mais do que antes. Com 5 níveis adicionais. E é exatamente isso que nós vamos ver dentro dessa caixona. Vejam só, que é uma caixa grande, tá? Para quem estava esperando aí uma expansão básica, com poucos componentes, com aquelas caixinhas Michuruka, se enganou completamente, tá? Nós vamos ver aqui que é uma caixa bem completinha, com miniaturas, muitos componentes. Então chegou a hora de a gente conhecer aqui o Massive Darkness 2, Heaven Fall. E é isso que a gente traz nesse vídeo do Boards & Burgers. Vamos lá então pessoal, começando aqui abrindo essa caixona aqui, né? Que chegou aqui para a gente. Vamos ver, mostrar para vocês aqui. Vocês estão curiosos, com certeza, para conhecer essa nova expansão. Então, para quem não sabe, Massive Darkness 2 aqui é um jogo de exploração de masmorras, né? É um jogo para de 1 a 6 jogadores. É um jogo sem mestre. Isso é um ponto interessante, né? Nesses jogos assim de Dungeon Crawler. É um jogo sem mestre aí, com regras bem simplificadas. O que deu aí um punch, né? Dá aquela coisa assim. Não tem aquelas regras super sobrecarregadas do Dungeon Crawler. Cheio de exceções e tal. Então, ele é bem gostoso de jogar, né? Os jogadores aí pegam seus heróis em uma série de missões para derrotar as forças, a escuridão. Vejam só que legal. Obviamente, necessita do jogo base para jogar. Apesar de ser uma caixa grande, não se iluda, né? Ele precisa do jogo base. Ele não é um stand-alone, como a gente chama. Um jogo que funciona sozinho. A expansão introduz aí uma nova forma de jogar no modo campanha, permitindo que os jogadores agora se envolvam em sequências narrativas, né? De missões conectadas. Então, você pode desenvolver, conforme eu já comentei, os seus heróis, muito mais que antes, né? Com cinco níveis adicionais. E elevem aí, né? Os seus caminhos para descobrir aí, né? O que está por trás da corrupção do paraíso. Bonita história, hein? Vejam só que bonito. A gente já tem acesso aqui aos primeiros cartonados. Coisa linda. Vamos abrir esses cartonados para mostrar para vocês. Olhem que bonitinho. Temos aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Legal também tudo em português. Sempre é desejável, né? Esses jogos aqui, esses Ameritrashers, é a grande questão. É muito importante que venham para o Brasil, porque a questão aqui sempre é a dependência grande de idioma. Para quem está acessando é iniciante e que gosta desses jogos um pouco mais temáticos, né? Com muitas miniaturas. É muito legal o aspecto aí visível, visual, digamos assim, do jogo. Mas olha só como tem sempre muito texto, né? Até no jogo como um todo. Não só em cartas, né? Mas é sempre esse aspecto narrativo traz texto em tudo do jogo, né? E daí, obviamente, o jogo vindo traduzido facilita muito. Vejam só aqui, né? Vejam só que tem texto em todas as partes, né? Do jogo. Então, a tradução cada vez melhora aí da Galápagos, né? Ouvindo a comunidade tem melhorado muito. Temos visto aí jogos e mais jogos que a Galápagos traz para o Brasil sempre com muita quantidade de texto. Vejam só que legal, ó. Uma arte muito bonita. Como era já do Massive Dark Ness 2. Sempre com uma qualidade impecável. Olha só como é grosso também, né? Os tais. Então, a gente pode ver que essa qualidade aí já é esperada do jogo, né? Assim como foi do 2. Aqui a gente começa a ter acesso já quase às miniaturas. Vejam só que temos acesso ao material já impresso. Como eu falei, grande quantidade de texto. Vamos dar uma olhada aqui com detalhes nesse material especial. Continuando aqui, temos uma quantidade de cartas fantástica, né? Essa é uma das questões aqui fortes do Massive Dark Ness, né? Então, ó, muito texto. Vamos também olhar esse material, parte desse material também em detalhes para que vocês possam apreciar de forma muito visível, né? Para eu ficar aqui mostrando com a mão aquela coisa arada toda que é cansativo. O que é isso? Temos também aqui, mais material gráfico aqui, mais texto e tudo. Vejam, pessoal, que a importância, é muito material, bastante material que vem nessa expansão aqui. Então, mais uma bisolhada nesse material aqui, meus amigos. Estão pensando o quê? Comprou a expansão, vai levar bastante coisa para o seu trabalho matinal, de tarde e de noite, para poder jogar e englobar bastante no seu Massive Darkness base. E agora, finalmente, chega de textos, chega de palavras. Vamos acessar aqui, ó, os dadicos, muitos dados para você poder se divertir adoidado. Ó, qualidade legal também, vejam, só dados arredondados, né, sem aquelas pontas. E agora sim, agora chegou a hora que vocês mais esperam, né, que é realmente dar uma observada, que daí não tem muito o que imaginar que vai ser ruim os detalhes dessas miniaturas, né. E olha que legal, nem eu não estava esperando isso aqui, tá. É uma quantidade de miniaturas inacreditável para uma expansão, né. Eu não estava esperando tantas miniaturas, mas aqui por baixo já dá para ver que vem muita coisa. E eu nem vou abrir essa parte aqui, que já está com o durex aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês de cara os detalhes dessas miniaturas aqui para encerrar o nosso unboxing, porque eu não volto mais. Vocês vão ficar aqui diretamente. E ó, obrigado por esse vídeo, não esqueçam de deixar o curtir. Vamos ver essas miniaturas lindas. Olha o tamanho dessas miniaturas que estão aqui por trás. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até mais e tamo junto, pessoal. Agora fiquem ligados. Isso aqui, isso aqui é top. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.